E aí galera do canal Detona, tudo jóia aqui que fala com vocês, é o Beto galera, vamos lá para mais um vídeo da Master Liga, é Mundial de Clubes, é, cara, vamos ver aqui quem que a gente pega na final mesmo, vamos ver a informação da competição que entrou, Mundial de Clubes, olha lá, é Bahia, Bahia de Munique e tal, Caixinha, Rei Sol, nossa, difícil de falar hein, então vamos para a partida né, vamos vencer aqui e que vem o Bahia, vamos para a partida, primeira partida no Old Trafford, e tá porra, hein, jogando, mas aqui eu acho que a gente passa fácil, Foda vai ser contra o Bahia, vamos lá, vamos para a partida, toca a bola, Luizito, devolve, boa, já ajeitou na perna boa, e tá lá, goando, é, puta, muito fácil, Opa, eita porra, caralho, que defesa, boa, 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 Pô, tentou um drible, uma jogada de efeito ali, Luizito, não deu certo, o zagueiro foi mal, errou a bola, caralho, goleiro, pra fora, Não, valeu, goleiro, porra, tô viajando, cara, tô viajando, quase que eu entreguei o ouro, olha só no mapa, o azul sou eu, cara, e o amarelo, o branco, caralho, Eita, porra, os caras tão na vontade, mano, porra, os caras tão na vontade, monstro, não é o bot não, 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 porra, valeu, goleiro, caralho, Toca no Coutinho, deixa no, puta, tem esse jogador, tem um, um intruso aqui, bate-corte, putz, valeu, Lucas, Vamos pro segundo tempo, Di Maria e Jackson entrou no time, Jackson tem estrela, hein, vamos ver se dá certo, Valeu, valeu, Lukaku, putz, na trave, Jackson, o que que eu falei, o que que eu falei, eu não tenho estrela, o malucão, O Jackson tem estrela demais, cara, tá louco, 2x0, tá bom, cara, já foi uma grande vantagem, já dá pra dar um respiro, a raiva, 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 Ele vai pra Rua, pra Rua, olhaú, cara, Volta pra, procura, σpe – chamaikação, 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 Ele tentei bem-j-jue, deixa na frava, passa esse palá, e voilà, porque é de Maria, a mão do técnico fazendo toda a diferença em galera os dois que eu coloquei meteu o gol o sábio de maria o lambão zanji e aí caralho com fio com tanta calma para chutar cara que eu pensei de um eu imaginei que não ia ser gol e eu bote adianta mais uma vez adiantou mas filha que tem zaga tá pensando o que eita porra não eu vou fazer o que é a inspiração vai goleiro vai goleiro o que é e eu acho que é o ministério e a porra e isso sem dó e como eu tenho de reagir até que tava difícil no começo agora já era e aí e aí e aí e aí o próximo jogo vamos enfrentar o bairro que é o pega-para-capar agora vamos lá bairro passou é óbvio certo pode vir bairro pode vir que aqui é são paulo vem sem medo que eu tô indo com com vontade o estádio da juventus é a grande final do mundial de clubes a bola bola vamos lá para a grande partida é decisão do mundial não foi bom agora o zagueiro vamos lá coutinho pede pessoas passar pede pessoas passar aí é fácil aí é fácil fala aí fala aí no carro aí é fácil caralho o goleiro malandro é foda né o chico tem a chance do empate travada na bola a caralho boa boa a manhã que foda o oscar e aí oscar daí oscar a água está no meio do bom o que tocou lá passe precisa portos foi mal formal tá ali se domina errado Vai bem museler, sem ele deixar de espaço para se tornar. Boa! Tá lá. Pô! Ah, mano. Faltou tranquilidade agora, cara. Fiz tudo certinho, ó. Cortei o zagueiro. Enchi a pancada. A bola foi no meio, mano. Sobrou. Boa! Caralho, que jogada do Oscar, hein? Maluco. Foda demais esse Oscar quando quer jogar. Não tem pano. Que que é isso? Vamos pro segundo tempo, galera. A tendência é sempre ter um jogo mais pegado no segundo tempo. Ah, caralho. Não é muito grande, mano. Toma esses gols, não. Toma. Tá aí. Golaço. Golaço. Mitou. Que isso, Coutinho. Jogando muito. Dando da partida, cara. Que golaço. Ó, do jeito que ele recebeu. Olha o Coutinho, ó. Ó, ele recebe, ó. Ele nem pensa duas vezes, ó. Ele percebe a marcação chegando e ele toma, ó. Levanta. Toma. Nossa! Mas passou lambendo a testa. E aí já era. Pega na perna boa. Olha a pancada. Olha a curva com a bola. Fazer um golaço. Tocou. Toma. Mete um golaço. Mete um golaço. Agora colocado daí, ó. Putz. Ah, mano. Era pra ser do Thalisco esse gol aí, mano. Boa. Linda. Linda. Tocou no Thalisco. Thalisco. Começou, bateu ali. Putz. Caralho. Esse nóis também é pra foder, mano. Agora que ele veio pegar essa porra. Pega. Ó quem é. Menino Oscar. Valeu, Oscar. Golaço. E o que ele foi bem frappado na bala? Os Guardiãs não tinham chance. E o São Paulo passa o carro no bairro de Munique. O todo poderoso bairro de Munique não deu conta do São Paulo com esse grande time, esse grande elenco. Por mais que estejam todos empréstimo, a maioria é empréstimo. Mas foda-se. É título, não importa. Mais um título pra galeria de Carlos Alberto, técnico do São Paulo. Agora o Carlos Alberto tem um Mundial, uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil. Quer mais? Que técnico espetacular. Rumo à Europa agora. Surgiu uma proposta na Europa lá e ir. Mesmo que seja um time intermediário, Beto vai. Beto não, né? Porra. Estou achando que ia roubar o estrelato. Carlos Alberto vai. Grande título. Grande título. Grande título. Grande título. O Bayern não deu conta. No começo até que tentou, mas depois não aguentou. São Paulo muito superior. Então galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like aí. Inscreva-se no canal pra acompanhar a trajetória do Beto agora na Europa. Jogando Champions League. Beleza? É que a Champions nos espera. Logo mais será ela. Valeu. Fico por aqui. Fui.